Ai, 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 é muito legal, legal esse negócio aqui, que buf, negócio, ai, 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 pindão, ah, tem alguém, toca na campainha, não acredito que tem alguém que toca na campainha. O que é você, oi, eu sou, oi lá, eu tenho uma pessoa aqui chamada Sonic, e ele tá aqui, você tá falando com ele, prazer, meu nome é Miles, Miles, Tails Power, mas pode me chamar de Tails, peraí, não, meu nome é Tails, 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 é você que, é a pessoa que tá querendo pedir minha ajuda? Como é que você sabe disso? É uma longa história, mas olha, então, você, você, você tava me procurando? Sim, por que você tava me procurando? Porque eu preciso muito da sua ajuda, pra quê? Pra lutar contra os antígenas. Ai, não, o que que é isso? Ah, antígenas, aquelas que capturaram a garra longa? Sim. E você lembra daquele cara lá, bigodudo? Sim. E um tempo atrás, eu batalei com ele, e eu joguei ele no planeta cogumelo. E se, 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 se ele se, e se, e se, e se, e que foi? Os antígenas também tá no planeta cogumelo. Essa não, não, se os antígenas entrarem no planeta cogumelo, eles vão se unir, ir pra acabar comigo. Sim, não podemos, não, isso não pode acontecer. É verdade, Tails, você tem razão. Só, a gente vai ter que acabar com esses antígenas, antes que eles se unem com o Robotnik, né? É, com o Dr. Robotnik. Então, a gente precisa ir pra Gwen Hill, né? É, Gwen Hill Zone. Beleza? Eu vou jogar, jogue o anel Tails, tá bom? Que você não, você tá com os anéis, eu não tô. Então, vai lá. Pronto. Deixa eu só dar uma, uma aqui, ó. O botão tá dormindo, a meia de todo mundo, então, vou pegar o papel aqui e vou escrever. Pronto. Pronto, Tails, eu já escrevi uma cara pra minha família, agora a gente vai ter que ir, vai, você e você vai cortar primeiro. 2, 3 e... Foooi! Agora sou eu, né? Adeus, Tom. Ush.